Meus amigos, é hora de celebrar a formatura do CEIBA, a administração e geografia. Vocês estão de parabéns, acadêmicos, professores, familiares presentes nessa importante formatura. Quero agradecer todo o empenho daqueles que trabalharam com vocês durante todos esses anos, nossos professores, nossos colaboradores que estiveram junto com vocês. Com certeza, a semente plantada em Januária, que é o nosso querido CEIBA, fez com que a gente tivesse grandes amigos aí, que são essas pessoas que conduzem vocês numa educação de qualidade, numa educação que acolhe vocês também com muita atenção, com muito amor. E eu tenho certeza que andando pelo Norte de Minas, por Minas Gerais, pelo Brasil, vamos nos encontrar. E tenho certeza que vocês vão voltar ao CEIBA para fazer a sua pós-graduação, para fazer o mestrado, ou também para tirar alguma dúvida, ou também para relatar como que vocês estão no mercado de trabalho. Quero desejar a todos vocês muito sucesso nessa nova etapa da vida de vocês. Parabéns, Denise, parabéns, Lila, parabéns, Alisson, parabéns a toda a comunidade CEIBA, especialmente os nossos queridos professores. Parabéns, formandos! Olá, meu amigo e minha amiga. É uma honra para mim, professor Rui Muniz, estar participando dessa formatura tão importante na vida de vocês. Nós que trabalhamos há tanto tempo com educação, sabemos que o ponto alto da vida acadêmica do aluno, ou da aluna, é a sua formatura. É quando a escola reconhece que você pode receber o diploma, que você está preparado para a sua vida profissional. Você agora vai poder brilhar muito mais. Agora eu queria te dar um conselho aqui de professor experiente na formação de pessoas. Seja gente boa, faça para o próximo o melhor. Trate as pessoas como você trataria a sua mãe, a sua irmã, o seu pai. É muito bom servir as pessoas. Quando a gente faz isso, Deus abençoa e a gente prospera, meus amigos. Eu quero mandar um abraço a cada professor que ajudou na sua formação, a cada um dos servidores da nossa escola que ajudaram na sua formação. E um abraço mais do que especial para a sua família, que foi o seu apoio, que te deu condições de chegar nesta noite como um vitorioso. Viva os formandos 2015 das nossas escolas. Um grande abraço. Seja feliz em sua vida profissional. Conte sempre com Rui Muniz e a deputada Raquel Muniz à sua disposição para te ajudar agora na sua vida profissional também.